Música Muito bom, depois da Santa Missa, depois desse momento em que a gente coloca as nossas orações em dia, hoje em dia, começamos uma semana com orações e já com esperança dessa semana ser repleta de notícias boas, de notícias empolgantes, de boas, novas para a sua vida, de prosperidade para a sua vida, é o que eu desejo já iniciando essa semana. Agora, eu sou sua companhia e você é minha pela próxima hora, aqui no A Vida Não Para. E hoje, a gente vai falar sobre tontura, sim, tontura. Você já passou alguma situação em que você está andando na rua em algum momento e sente uma tontura, parece que o seu cérebro deu um giro de 360 graus? Não tem essa sensação? E essas tonturas, elas podem vir acompanhadas também de zumbido no ouvido, daquele destravamento, parece que está destampando o ouvido em algum momento, né? Quando a gente faz uma viagem, ou a gente vai para um lugar muito alto ou muito baixo, a gente sente, né, essa sensação. A gente vai entender o que pode ser, porque pode ser um problema muito sério de saúde, e a gente vai entender com uma auto-neurologista sobre isso aqui no estúdio. Ela já está aqui, ela vai dividir esses assuntos e dividir essas informações com a gente. E olha, eu não posso deixar passar em vão, já no início do programa, essas peças que a gente já recebeu de um artista, ele vai estar aqui também, vai conversar com a gente, um artista aqui da nossa cidade que faz peças em madeira. É impressionante o trabalho dessa pessoa. Não vou dar mais detalhes, daqui a pouco vocês vão conferir. Tem mais peças aqui, ó, dá uma olhada aqui no cantinho, que coisa mais linda. Gente, aquilo ali, ó, é uma máquina fotográfica. Ele desenvolveu e fez, através dessa máquina fotográfica, uma luminária. Belíssima as peças que nós temos hoje no estúdio. Bem, pra começar a nossa conversa, eu quero que você conheça a Laura. Vem cá. A Laura tem uma história muito interessante. A Laura, ela é paciente de câncer. Ela trata câncer na PASCN. E a história dela cruzou a história da associação, quando nós fomos fazer uma visita na PASCN, que é a associação que cuida de crianças em tratamento de câncer. E ela contou que ela tinha um sonho de aparecer no outdoor, né? De ter a foto dela, o rostinho dela no outdoor. E a gente realizou esse sonho pra ela. E a gente vai dividir essa história linda, linda, linda com vocês agora. Vamos embora? Foi em uma ação da obra Evangelizar e Parceiros, pelo Dia das Mulheres, na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, que a história da pequena Laura se cruzou com a Associação Evangelizar é Preciso. Aos nove anos, a Laura, uma corajosa menina de Paranavaí, no noroeste do Paraná, enfrentou uma batalha árdua contra um tumor cerebral, passando por momentos que desafiariam qualquer adulto. Sua resiliência e coragem se mostraram invencíveis. Ela sentia muita dor de cabeça, tontura, náuseas, enjôos. Foi quando a gente fez uma tomografia, daí a gente descobriu a doença. O doutor falou pra mim que não tinha tratamento, só era caso cirúrgico. Ela fez a cirurgia, tá fazendo quimioterapia, ainda tem dois anos ainda de tratamento. Graças a Deus, em janeiro, ela fez uma ressonância. Esse tumorzinho que tinha voltado, que era de oito milímetros, sumiu. E desde pequena, ela tem um sonho, ser modelo. Sempre sonhei de ser modelo. E agora tá realizando esse sonho? Sim, eu tô. Eu tenho outra filha que chama Alessandra, ela tem 16 anos. Aí ela queria que eu colocasse ela numa agência de modelo. Coloquei as duas, né? Mas teve que interromper tudo pra vir fazer o tratamento. E ela sempre teve esse sonho também de ser modelo. A história da Laura tocou profundamente o coração da obra evangelizar e dos parceiros, que, movidos pela história, se juntaram para que o sonho de aparecer em um outdoor se tornasse realidade. Já tinha feito vários outros trabalhos em várias outras casas, em várias instituições, mas a Laura tocou no meu coração. O sonho da Laura passou a ser o meu sonho. A Laurinha, ela toca o coração de todo mundo, né? Sempre disposta e com um sorriso lindo. E a Associação Evangelizar é justamente isso. Ela apoia essas instituições, proporciona para que elas forneçam um trabalho de silêncio, de qualidade. E hoje a gente tá tendo um pouco desse resultado. O outdoor foi instalado em uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba. E não é apenas uma celebração da recuperação da Laura, mas também um símbolo de esperança e inspiração para as outras crianças e famílias que enfrentam desafios semelhantes. O que você sentiu na hora que você viu a primeira vez o outdoor ali? Eu amei. Acho que esse é o melhor dia da minha vida. A gente se sente realizada junto. Porque agora, nesse momento, eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida dela e arrumo forças em ver a força de vontade que ela tem. A história da pequena Laura é um lembrete tocante de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e os sonhos podem brilhar com uma força tremenda. Ela não apenas conquistou um outdoor, mas também os corações de todos que tiveram o privilégio de conhecer a sua história de coragem, superação e fé. Porque a gente tá falando de uma criança que sonha e que desperta em nós algo que, de repente, esteja adormecido. E isso mexeu demais comigo, porque, às vezes, a gente engaveta nossos sonhos. A gente fica esperando coisas, momentos, pessoas e deixa de viver, sabe? A gente se coloca no lugar dessa família e, conhecendo a Laura de perto, a gente vê o quanto ela é especial, acima de qualquer coisa. Uma criança muito abençoada e a gente tá muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir e fazer parte do momento dessa família, que eu tenho certeza que vai ficar pra vida toda. Linda, Laura, linda a tua história e que bom que você conseguiu realizar esse teu sonho, né, Laura? E é isso. O que você anda fazendo da tua vida? Você tá realizando os seus sonhos? A vida passa tão rápido, passa assim, ó, nesse talar de dedos. Importante a gente realizar os nossos sonhos, hein? E eu quero compartilhar com vocês agora um vídeo. Um vídeo que tá rolando nas redes sociais e um vídeo que fala muito disso, de fé. Fala muito de conversar com Deus e ouvir Deus. Não só pedir, 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 agradecer e parar para ouvir a Deus. Olha só. Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, meu amor. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que quer buscar uma comida. A gente se crê. Viu só? Larga o celular e vem ouvir Deus. Que história, né? Essa daqui é uma influenciadora bastante conhecida nas redes sociais. E ela tava ali com o filho dela e ela percebeu que ele tava ali parado, ouvindo. E ela perguntou, o que você tá ouvindo? Tô ouvindo Deus. Tô ouvindo Deus. Bom, né? Isso é bom demais. Parar para ouvir o silêncio, gente. O silêncio também é Deus falando com a gente. Às vezes você pensa, não, o silêncio é ensurdecedor. Eu gosto de barulho. Calma, desliga tudo. Fica em silêncio que você vai ver. Que interessante. Agora eu quero contar uma novidade pra vocês. A gente tá muito feliz. Primeiro, porque eu quero te mostrar uma cidade. Vamos mostrar essa cidade linda? Vamos? Nós temos aqui a nossa querida Bahia, Porto Seguro. E antes de contar essa novidade, eu já quero mandar um beijo gigante pra Porto Seguro. Esse lugar é incrível. Absolutamente perfeito. Vontade de viajar e de ficar por aí é grande. E eu quero que vocês entendam que a gente divide muito essas novidades com vocês. E agradecemos todos os dias. E eu sou muito grata de poder dar essa notícia. Agradecer a audiência de Porto Seguro, que é uma cidade turística e muitíssimo importante pra nossa... pro nosso estudo no Brasil hoje. É um centro de pesquisas arqueológicas gigantesco. Tem uma herança cultural e histórica muito grande. E olha, já quero dar essa boa notícia pra vocês, então. Porto Seguro é a mais nova cidade entre o canal de TV Evangelizar. E pra você entender, é o canal 10.1. Então, pra quem tá na Bahia, quer sintonizar, é canal 10.1. E aí, em Porto Seguro, nós também estamos com a TV, com a obra e com toda a nossa transmissão da TV Evangelizar. Que já era pra todo o Brasil e agora estamos chegando em vários cantinhos do país. Cantinhos diferentes e cantos, assim, ó, belíssimos, né? Lugares paradisíacos como Porto Seguro. Então, agradecendo desde já, mais uma vez, a audiência. E bem-vindos, vocês aí da Bahia. Agora eu vou pro intervalo rapidíssimo daquele ligeiro. Hoje tem muita informação, tem muita notícia pra vocês também daqui a pouco. E, claro, muitas artes. Eu volto já. E, claro, muitas artes. Estamos de volta pra falar sobre a sua saúde. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Foi levantar da cama de manhã, girou tudo. Deu aquela tontura, sentou de novo, respirou, levantou de volta e ok, continua andando. Ou, de repente, você tava indo em algum lugar, subindo uma escada e deu aquela tontura de novo. E parece que deu um zumbido no ouvido, né? Uma sensação horrível. Então, isso pode ser um sintoma de diversas doenças. Mas, entre elas, a questão da labirintite. Só que tem tratamento e a gente vai descobrir como funcionam esses sintomas, quais são os tipos de tratamento e que outras doenças podem acarretar esses sintomas também. Eu recebo aqui no estúdio a médica otoneurologista Maria Isabela Alves Ramos. Tudo bem, doutora? Bem-vinda! Muito boa tarde. Me conta, doutora, como é que funcionam esses sintomas todos? Porque, às vezes, a gente passa uma vida com esse tipo de sintoma e acha que não é nada. Ah, minha avó tinha, minha amã tinha, eu também tenho, não é nada. E, às vezes, pode ser sinal de algo perigoso, né? Isso mesmo. É muito importante falar desse assunto porque é muito mistificado. As pessoas são muito habituadas a escutar labirintite e acreditam que isso é um sinônimo de tontura, vertigem. E, como você se reportou, tontura, vertigem são sintomas. Existem diversas doenças, tanto associadas ao ouvido, quanto outras partes do corpo, que podem gerar esse desconforto. E o diagnóstico é imprescindível para que a gente estabeleça o tratamento adequado, evite consequências piores, como as quedas que você citou previamente, né? Então, é uma semana de muita importância em relação à conscientização essa semana da tontura. Certo. E para quem tem em casa assistindo a gente, que tem algum tipo de sintoma, que tipo de especialista deve procurar? Porque, muitas vezes, a pessoa acaba indo ou num clínico geral, tem outras questões de saúde envolvidas, acaba se detalhando mais as outras questões. E essa parte do zumbido no ouvido, da tontura, fica meio perdida. Então, para ser certeiro, doutora, quem ela deve procurar? Nesse sentido, o autoneurologista é o profissional que estuda as alterações relacionadas ao equilíbrio e também à audição. Essa é uma subespecialidade que entra principalmente dentro da otorrinolaricologia e também dentro da neurologia. Então, a gente tem subespecialistas autoneuros, que são otorrinos e que são neurologistas. Nossa, une duas especialidades, né? Para facilitar bastante a vida dos pacientes, né, doutora? Sim. Que tipo de tratamento é feito? Ele é medicamentoso? Ele é um tratamento de fortalecimento de atividade física? O que pode ajudar? Porque, muitas vezes, a pessoa quer fazer atividade física, mas tem essa tontura também, né? Isso. Na verdade, o primeiro passo é passar para uma avaliação clínica, uma consulta. A gente vai avaliar minuciosamente o sintoma do paciente e fazer vários testes para direcionar. Algumas doenças, elas podem ser abordadas, inclusive, já dentro do consultório. A gente está falando da semana da tontura e tem um enfoque esse ano na terceira idade. Os idosos, eles são mais propensos ao sintoma por diversas causas. Dentre elas, a vertigem dos cristais, que causa uma vertigem, geralmente desencadeada pelo movimento de cabeça repetitiva em crises e que o paciente pode ter náuseas associadas e isso se deve a deslocamento de cristais que a gente tem no nosso ouvido interno. Nesse sentido, por exemplo, o tratamento, ele não é com medicamento. É com reposicionamento desses cristais, com manobras que a gente realiza no próprio consultório. Esse é um exemplo. Um outro, mulheres jovens podem ser portadoras de enxaqueca e algumas vão manifestar mais dor de cabeça, outras vão manifestar tontura com frequência. Nesse sentido, a gente tem como tratamento a melhora da qualidade de vida, o controle do sono, gerenciamento do estresse, hidratação, alimentação adequada, prática de atividades físicas e em muitos casos a gente pode lançar mão de medicamentos para tratar não só o episódio da tontura, do vertigem, como também tratamentos preventivos para evitar que esse sintoma aconteça. Isso é muito bom saber, doutora. Então, existem manobras físicas que se fazem para que esses cristais voltem para o lugar. Olha que interessante, a gente sempre aprendendo coisas novas, né? A pessoa tem uma certa ilusão de que é um medicamento que vai auxiliar em todos os casos e não funciona assim. A gente tem que saber o diagnóstico específico para estabelecer o tratamento mais adequado para aquele paciente. Nossa, muito importante isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui. Quando vier a Curitiba, por favor, tá? Convidada a vir para o nosso estúdio, tá bom? Será um prazer. Tchau, tchau, doutora. Até mais. Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês. Vamos lá? Vamos dividir? Vem cá, vem aqui, vem aqui. Olha só aqui, presta atenção. Esse vídeo está rolando na internet e eu quero ver se você topa fazer na sua casa. Isso mesmo, uma receita. Eu vou passar essa receita para vocês, vocês vão assistir o vídeo. E aí você já se organiza essa semana para fazer essa delícia na sua casa. Vamos ver? Vamos ver? E aí E aí E aí E aí Nossa, arrasou, hein? Meu Deus, que coisa boa! Nada mais é do que uma brusqueta, só que feita através da couve-flor. Anota aí os ingredientes pra você se organizar, tá? Ali passa muito rápido, né, o vídeo. Joga o vídeo pra mim onde vocês vão jogar. Pode ser aqui ou pode ser... Coloca o vídeo aí pra gente mostrar de volta. Ó, você cortou com a largura de um dedo, mais ou menos, um bife, né? Como se a gente estivesse cortando um bife. Você vai colocar, vai precisar de uma couve-flor, dois ovos, uma colher de sopa bem generosa de iogurte grego, sal, pimenta a gosto. E depois que você selou ele e você fez esse... Coloca só um fiozinho de gordura na frigideira pra fazer. Você dá essa selada pra ficar bem crocante. Você faz a brusqueta em si, que é o tomate, o queijo, né, as ervinhas ali. E você coloca pra assar e ó, como diz ele, né? Delícia! Eu fiquei só na vontade aqui. Eu vou fazer em casa com certeza. Que receita maravilhosa! Pra quem precisa substituir o glúten, o pão, por exemplo, é uma super receita. Funciona muitíssimo bem. Agora, a gente vai saber pra onde? Pra juiz de fora! Isso mesmo! Vamos pra Minas Gerais, porque tem uma nova plataforma, um serviço de RH. Olha que interessante! Que vai unir e agilizar essa questão de quem procura emprego, quem quer contratar, e agilizar toda a documentação também. Olha que interessante! Vamos ver? Michele Pacheco. Uma das maiores dificuldades enfrentadas hoje pelos empregadores é conseguir tempo e pessoas habilitadas a analisar todos os currículos. Imagine, então, uma empresa pequena receber mil candidatos enviando currículos e ter que analisar todos eles. Isso acaba dificultando o processo e, muitas vezes, fazendo com que a pessoa errada seja contratada. E foi pensando nisso que o Sindicomércio de Juiz de Fora criou essa parceria, essa novidade. Emerson, essa era uma demanda que você já ouvia no setor? É, era uma demanda, né? Em função, justamente, das empresas do comércio serem pequenas e não terem condições de ter os seus RHs, né? Então, a JF Empregos, nós nos aliamos a eles, a maior plataforma de empregos, para justamente ter um serviço de RH para poder proporcionar às associadas do Sindicomércio, às empresas associadas. O que podem esperar tanto os contratantes quanto os candidatos dessa plataforma? É, vai ter uma melhor parte de qualificação também e também de apuração, né? Para que as empresas possam poder ter uma resposta melhor sobre os currículos, né? Através do RH e a chance também daquelas pessoas poderem proporcionar também a sua empregabilidade para que tenham consumo e abasteçam o comércio. Adriano, você que é executivo de inovação no Sindicomércio, está ultimamente ligado a esse novo site, explica para a gente e dá algumas dicas. Às vezes, a pessoa procura o emprego, mas ela não se conhece realmente. Ela está, às vezes, de olho no valor que vai ser pago ou no status que pode dar aquela vaga, mas não se encaixa com o perfil e ela não dura no emprego. O que tem hoje nesse novo site que pode ajudar essas pessoas que, às vezes, talvez não se conheçam tão bem? Então, o site JF Emprego Sindicomércio foi completamente remodelado. Está muito fácil de se mexer, né? E não só para as empresas, mas também para os profissionais, a gente está trazendo um presente que é um teste de personalidade. Na verdade, é o teste Big Five, um teste americano, onde a pessoa responde algumas perguntas e ela tem um gráfico que mostra para ela os pontos fortes e os pontos fracos para ela, que ela tem na sua personalidade e as profissões que mais combinam com esses pontos. E aí, isso pode trazer para ela um mapa de onde ela deve seguir, o que ela pode fazer para aprimorar essas qualidades dela e isso é bom não só para ela como profissional, mas também para o recrutador, que vai poder ter uma assertividade muito maior na hora de contratar. Muito legal, porque às vezes a gente fica batendo, né? Naquela tecla, ah, eu quero esse emprego, eu quero essa vaga, eu quero isso, eu quero isso. E no final das contas, não é nada daquilo que você está imaginando. Você até consegue a vaga, você começa a trabalhar e percebe que não era nada daquilo que você queria. Então, tem que... é aquela história, a vaga certa vai existir para a pessoa certa. Então, não se preocupe que a sua hora vai chegar e o seu momento vai chegar também. Tenha fé, tenha tranquilidade que isso vai acontecer, pode ter certeza disso. Agora, a gente vai viajar, sabe para onde? Vamos para Toledo, isso mesmo, oeste do Paraná. Você sabe que lá em Toledo, as pessoas também estavam com uma dificuldade, parecida até com essa, mas era de encontrar a medicação certa, correta e que levava muito tempo para essa medicação chegar até o paciente. Aí foi criada uma farmácia comunitária que faz todo esse processo, agiliza tudo. Olha que ideia legal para você levar para a sua região. Presta atenção. Conseguir medicamentos pelo sistema público de saúde pode requerer das pessoas calma para ser atendido. Na Regional de Saúde de Toledo, no oeste paranaense, essa espera para atendimento tem sido menor. O município criou há quatro anos a farmácia comunitária com o intuito de atender em menor tempo pacientes que necessitam de medicamentos contínuos e precisam de agilidade. Para que isso aconteça, o paciente deve estar cadastrado e agendar o atendimento. A terceira unidade foi inaugurada há pouco tempo e deve ser mais um apoio para diminuir as filas de espera. Essa farmácia, então, ela vem para justamente a gente organizar o componente especializado da assistência farmacêutica no município de Toledo. E o modelo que a gente tinha até o momento estava fazendo uma sobrecarga muito grande à rede de serviços, ocasionando filas muito longas, tempo de espera. E essa farmácia vem para sanar esse gargalo que nós estávamos passando. Cerca de 400 pessoas por dia devem frequentar a farmácia para retirada de medicamentos e também de suplementos alimentares, sem precisarem ficar em longas filas. Essa farmácia tem uma característica diferente das demais. Aqui o paciente vai ser atendido, pacientes que já estão, a maioria já com a retirada de medicamentos em protocolos. Nessa primeira vinda eles vão vir de livre demanda, ou seja, a partir do momento que eles chegam, as próximas retiradas se darão de forma agendada, justamente para que a gente possa atender esses pacientes com o máximo atenção e ao mesmo tempo com a máxima agilidade. A comodidade tem agradado os moradores. Pegando a senha ali, em seguida já é chamada. Para mim toda vez que eu vim aqui sou bem atendido, entendeu? Tem demora. Fica bem mais acessível para eu pegar os medicamentos, né? Fica bem mais perto da minha casa. Sem enfrentar filas. Sem enfrentar filas. Viu só? Pessoas com boas ideias geram boas notícias e facilitam a vida das outras pessoas. Isso é bom demais, né? Bem, e por falar em boas ideias e criatividade, eu recebo aqui o Dido Santos, que é o artista dessa semana aqui do nosso estúdio. Ele que tem um talento e, olha, esse talento é de mão cheia, hein, Dido? Parabéns. Vou chamar você de Santos, que acho que é assim que você gosta. Eu queria entender como é que surgiu a madeira na tua vida, porque você faz realmente algo impressionante. Essa mesa aqui, gente, vocês não têm uma ideia do toque dessa mesa. Foi um trabalho todo feito, gente, com essas estrias na estrutura. Olha que trabalho perfeito. Como é que surgiu a madeira na sua vida? Me conta. Então, Carla, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Assim, eu trabalhava antes com design de embalagens e durante a pandemia eu resolvi virar uma chavinha e foi aí que eu fiz um curso de marcenaria para móveis planejados. Quando eu comecei a trabalhar com marcenaria de móveis planejados, eu vi que nada mais era do que fazer caixas com tampa. E eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu pensei em desenvolver produtos, comecei a fazer algumas luminárias, vender para alguns amigos e foi crescendo de uma forma, assim, muito bacana e exponencial, sabe? As minhas peças, elas têm uma pegada sustentável. Isso aqui, por exemplo, é de uma madeira... O tampa é de uma marcenaria que pegou fogo. Já os pés da mesa, eles eram laterais de banco de igreja. Olha! Tem toda uma pegada. Essa baleinha aqui, por exemplo, essa aqui foi uma madeira que eu encontrei na praia durante as minhas férias. Aí, a partir dessa história, dessa madeira, eu fiz essa baleia. Nós temos aqui também a coleção minimar, que eu costumo dizer que é uma fração da imensidão que cabe na palma da mão, que é essa do barquinho. Essa do barco também é muito ruim. Ela é toda feita com sobra de madeiras. A velhinha dele, por exemplo, já foi um assoalho. Ah, a velha é um assoalho, um pedacinho de assoalho. Então, assim... E eu já trabalhava dentro da minha empresa de design de embalagens, eu tinha uma pegada que era a sustentabilidade. onde eu fazia móveis de papel, com o papelão do lado na estrutura. Nossa! Então, quando eu resolvi mudar, eu não quis sair muito da zona de conforto. Mas, no fim, eu acabei indo pra um lado completamente diferente. Essa máquina fotográfica que tá do lado dele ali, gente... O botãozinho é o clique do acender e apagar? Exatamente. Acende a bag pra gente. Exatamente. Olha que coisa mais linda! Inclusive... Pode acender de volta, tá muito lindo. Inclusive, foi o botãozinho que batizou ela. Essa aqui é a luminária clique. Linda! Nessa luminária, eu fiz uma edição, a última edição que eu fiz, as lentes delas eram todas dessa mesma madeira aqui. Dos bancos da igreja. Que legal! Então, eu busco ter sempre uma pegada sustentável nos meus trabalhos. Aonde... Ou vai da madeira ali, que eu peguei de um descarte, né? Por exemplo, aquela escultura que parece um símbolo do infinito. Vamos levantar? Maravilhosa! Essa escultura aqui, ela chama-se Dança em Volta do Fogo. Pode vir aqui. Aqui desse lado. Ela chama-se Dança em Volta do Fogo. Por quê? Nossa, é muito bonita! Ela aqui é uma embuia, a base dela é um pau-brasil. E ela veio de um lote de madeira que eu comprei da marcenaria que pegou fogo. Olha! Então... Vocês conseguem visualizar isso aqui? Isso aqui é embuia, tá gente? Consegue ver a diferença da madeira? Isso aqui é embuia. E olha aqui embaixo essa base aqui, ó. Pau-brasil essa madeira vermelha. Que coisa mais linda! Que preciosidade! E isso daqui me ganhou. Confesso, as meninas e as senhoras e as moças todas vão enlouquecer. Eu vou colocar pertinho aqui do microfone pra vocês ouvirem. Cadê? É pra cá? É pra cá? É... É uma caixinha de música, gente! É muito lindo! E essa daqui, ó, essa robozinha, também é. Essa chama-se Odete. Olha isso! Ela é a princesa do Lago do Cisne, né? A Odete, gente. A Odete é linda. Toda de tutu, toda trabalhada no tutu. E virou uma caixinha de música. Sim! Que coisa mais delicada! Esses são autômatos, né? Autômatos, eles são poesias e movimentos, por assim dizer, né? Nós temos aqui, essa aqui que ela conta a história da Moby Dick, né? Que tem o barquinho e a baleia atrás. Quando você movimenta, daí você movimenta o barco e a onda. Vocês conseguem ver isso aqui? Olha as ondas do mar! Moby Dick ali, ó, perseguindo o barco, a embarcação. Gente, que coisa linda! Então isso aqui, além de você decorar, você conta a história. É uma decoração que você pode mexer, tocar nessa decoração. São peças contemplativas, né? E você pode interagir. No caso ali, você viaja sem sair do lugar, né? Lindo! Absolutamente perfeito! E como é que é o teu trabalho hoje? Você manda pra fora do Brasil ou dentro do Brasil? Me conta como é que é o teu público. Então, na verdade, meu público é bem diversificado. Porque eu tenho, além dessas peças, tenho centros de mesas. São peças exclusivas. Como eu faço uma a uma, eu não primo por fazer em série. Então eu prefiro cada peça ser única. Eu comercializo essas peças na Feira do Juvevê, que é na Alberto Bollinger, aos sábados. E no Largo da Ordem, na Keller, próximo à Mesquita ali, aos domingos. Se você recebe uma encomenda do Norte e Nordeste, não... Via Instagram a gente consegue enviar, tranquilo. Ai, maravilha, gente. Isso é bom demais. Quer dizer, aqui vocês estão conhecendo um pouco desse artista. O Santos trouxe pra gente essas peças que vão ficar uma semana. Agora, esse rinoceronte... Ah, esse rinoceronte é maravilhoso. É o rinoceronte? É o rinoceronte. Acertei, né, gente? Acertei. Lindo, maravilhoso! E aqui, eu imaginava que era uma madeira inteira esculpida, mas são pedaços. Na verdade, ele foi feito com 23 partes, porque na minha concepção, quando eu imaginei ele, eu não queria que o veio da madeira ficasse em um sentido único. Então, ele é isso que dá essa brincadeira, que você consegue ver melhor as partes, cada detalhe da madeira. Por exemplo, aqui tá na transversal, ali a gente tem na horizontal, tem na vertical. Como se fosse a musculatura dele. Isso. Acho que é essa a grande pegada, né? Que é bem caricato, né? Não, interessantíssimo. Que coisa mais linda. Uma perfeição, tudo que você faz, impressionante. Aquela história do tocou, virou ouro, né? Você tá tocando a madeira e transformando em ouro. E qual que é o teu sonho, Santos? Então, eu tô numa caminhada, assim, de me consolidar mais como artista e deixar um pouquinho de lado a questão de ser o artesão. Ambos têm, cada um tem o seu valor, obviamente, mas é isso que eu tô buscando, entendeu? Galerias pra expor, caminhar mais nesse sentido. Durante o ano passado, eu escrevi uma peça no sexto mundial, no sexto, na sexta mostra de arte visuais de Pinhais. E minha peça foi classificada entre 150 artistas nacionais e internacionais. Nossa, que legal. Eu tava lá, eu e mais 30, 33, se eu não me engano. E posterior a isso, eu tinha feito essas outras peças, as quais eu inscrevi no concurso de arte do Museu de Luxemburgo e elas me geraram um certificado de mérito artístico. Então, assim, eu tô no caminho certo, né? Exatamente. Vamos caminhar, né? E olha, pra quem mudou da água pro vinho, né? Pra quem mudou radicalmente... É, e uma coisa é você mudar enquanto você é novinho, né? Depois de uma certa idade, você já tem que... Mas você sabe que eu vou te dizer uma coisa. As pessoas... A vida da gente, ela é cheia de buracos e de subidas e de descidas. E a gente percebe cada vez mais que as pessoas que estão no mundo e que viveram mais, elas são interessantes. Por quê? Porque elas têm história pra contar. Sim. E você tem a sua história dividida na tua arte também. Sim, sim. Quer dizer, então, quer dizer, isso é importante. E eu vejo que tá sendo muito valorizado. Pessoas com uma carga de história, com a sua... Digamos assim, a sua história de vida, ela tá sendo mais valorizada porque ela agrega mais. E isso é muito importante. Então, parabéns. A gente percebe isso durante a comercialização porque eu faço a venda direto ao cliente. Então, a gente tem essa visão, essa aproximação com o cliente. Ele me traz uma satisfação muito grande. Onde você vê o brilhado, os olhos de uma criança quando giram a manivela. Fala, uau! Você fala, cara, que legal isso. É muito legal. Você poder proporcionar isso pras pessoas com a sua arte, né? Com o seu trabalho. Isso é fantástico. Muito bem. Eu vou pro intervalo rápido aqui junto com ele. A gente vai ficar trocando figurinha. Quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Tá preparado pra deixar suas festas aqui? Claro. Maravilha. Vamos cuidar bem, viu? Vamos cuidar bem delas. A gente vai pro intervalo aqui e eu volto já com muito mais pra você. Não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E ontem foi o dia da criatividade. Isso mesmo. E olha, não tenho melhor data pra comemorar isso do que hoje, segunda-feira, com a Maria Eduarda. Vou te apresentar esta moça de 21 aninhos que ela, gente, foi premiada. Ela foi uma das selecionadas pra um campeonato dos alunos mais criativos do mundo que foi realizado pelo pacote Adobe, que é um pacote de produtos que é utilizado pra fazer edição e tudo mais pra gerar a criatividade mesmo, né? A gente que trabalha com o audiovisual, a gente conhece bem esse pacote. Mas pra você entender como é que funciona, vou receber a Maria Eduarda agora. Maria Eduarda, bem-vinda. Muito boa tarde. Me conta, como é que foi participar desse concurso, desse campeonato e ainda estar entre os mais criativos do mundo? Gente, ela tá falando de cachoeirinha lá no Rio Grande do Sul, viu? Tá longe da gente. Tudo bem, Maria Eduarda? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. É muito emocionante pra mim estar em primeiro lugar, 152 participantes, né? A gente treinou muito pra esse momento, me esforcei bastante, foram mais de um ano aí aguardando pra fazer a prova, pra ter uma chance de ficar entre os top 10. No fim, a gente ficou em primeiro, né? Eu falo a gente, eu, a minha treinadora que me acompanha durante esse processo, a minha unidade, né? Do Senai do Rio Grande do Sul, que eu representei nessa competição. Então, eu fico muito feliz por poder ter essa oportunidade, eu nunca viajei pra fora. Então, vai ser muitas experiências, muitas emoções, muitas novidades, que com certeza vai me agregar bastante, assim, em diversas áreas da vida. E você faz um trabalho de edição, de colagem, de sobreposição de imagens, muito legal. A gente, inclusive, tava mostrando aí pra vocês, né, ao longo dessa conversa, vocês vão ver alguns folhetos, alguns trabalhos aqui da Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu queria que você me contasse, tá? Ok, essa etapa nacional foi maravilha. Agora, como é que são os próximos passos? Você vai pra onde? Quando você viaja? Vai ter um outro campeonato? Vai ser o internacional agora? Como é que vai ser? Então, a gente fez agora a etapa nacional, né, pra escolher os dois mais criativos pra irem pra Califórnia, em julho, onde vai acontecer o campeonato mundial. Então, eu fiquei em primeiro, a Manuela é a menina que ficou em segundo. Então, em julho, a gente vai viajar pra Califórnia, onde vai acontecer o campeonato mundial. Então, foram outros países, né, com seus respectivos representantes, onde a gente vai fazer uma prova bem parecida com essa que a gente fez aqui no Brasil, só que mais focada no software Illustrator, que é um software mais focado em ilustrações, onde a gente vai fazer um cartaz impresso. Diferente daqui, que a gente fez algo mais focado nas redes sociais. E você já imagina alguma coisa, assim, pra esse cartaz com alguma influência brasileira ou não? Então, aqui no Brasil, o tema normalmente é uma empresa sem fins lucrativos. Só que a gente só acaba sabendo qual vai ser o tema no momento da prova, né? Então, provavelmente lá vai ser também focado em alguma empresa sem fins lucrativos, né, alguma ONG. Porém, a gente só vai saber mesmo qual vai ser a ONG escolhida, né, empresa, no momento da prova. Então, a gente estuda alguns padrões de aplicações, como fazer ilustrações, símbolos mais... Que a gente, né, pode usar em diversos temas, né, faz um banco de estudo, um banco de cores e tudo mais. Pra gente ter, e já com uma experiência legal e com algumas referências. Mas como a gente não sabe o tema da prova, fica tudo muito surpresa, né? A gente vai saber mesmo lá na hora de fazer. Bem, quero... Primeiro, eu tenho um orgulho danado de estar te apresentando pra todo o Brasil nesse momento aqui na TV Evangelizar. Te desejo toda a sorte do mundo. E que venha logo essa viagem pra que você possa voltar e voltar com boas notícias pra gente, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Vamos, vai, vai ser sim, vai ser sim, pode ter certeza. Maria Eduarda, muito obrigada, um beijo grande pra você, viu? Beijo, obrigada, viu? Até mais. E olha, é muito legal isso, porque a gente precisa estudar o tempo todo, a gente precisa buscar informações o tempo todo, a gente precisa estar na onda o tempo todo. Cansa, cansa. É difícil? É difícil. Mas é vantajoso a gente perceber que, através do estudo, através da dedicação, uma brasileira conseguiu ser uma das mais criativas do mundo nesse concurso. Isso é bom demais, né? E já falando sobre isso, sobre essa questão da criatividade, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui no nosso estado, abriu um curso de doenças neurodegenerativas. Isso mesmo. Pra que as pessoas que fizerem esse curso possam entender que doenças são essas. doenças, reconhecer os sinais e incluindo Parkinson também. Esse é o único do Brasil e pode ser uma super ideia pra você levar pra sua região. Que tal? Olha só que legal. Todo mundo sabe que as doenças neurodegenerativas são doenças que afetam o sistema nervoso. E pensando nisso, a UTF-PR, aqui de Curitiba, está lançando um curso sobre essas doenças. Pra falar mais sobre essa novidade, que está disponível pra todo o Brasil, está aqui a professora, que comanda o curso, que está projetando esse curso, que é do projeto Estímulo, que está há mais de cinco anos aqui na Universidade. Professora, seja bem-vindo à nossa programação da TV Evangelizar. Olá a todos. Então, eu sou a Kátia, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Curitiba. Coordeno o projeto Estímulo, que já temos outras edições, outras ações. E a ideia veio, na realidade, pra disseminar a informação, colocar esse curso pra que as pessoas possam ter acesso, pra que conheçam sobre a doença, pra poder, inclusive, fazer como treinamento, pra que as pessoas que atendem os pacientes com Parkinson e algumas outras doenças possam estar um pouco mais informadas, né? O curso tem cinco módulos. Ele tem, na verdade, não tem como falar sobre Parkinson se não falar sobre anatomia. Então, ele fala sobre anatomia, sobre neuroanatomia, depois sobre a doença de Parkinson, depois tratamento, e depois o tratamento, o projeto, como é que o projeto faz as ações, como é que o projeto desenvolve junto com a comunidade. E, por último, a gente tem a rede de apoio, que são associações, pacientes, profissionais, que gravaram a nível de Brasil, pra trazer também algumas informações, alguns detalhes que são importantes pra esse curso. Peço ajuda de todo mundo, que leve informação, porque uma informação não é fácil chegar. Então, leve a quem tem mais dificuldade pra poder entender um pouco mais. Bom demais! Então, anota aí, hein? Arroba projeto ponto estímulo, tá? Esse é o arroba, esse é o Instagram desse projeto muito legal, que você que tá em outro canto do Brasil, puxa vida! Queria levar aqui pra minha região, tô aqui falando do Acre, tô falando de Roraima, tô falando do Rio de Janeiro, qualquer canto do Brasil. Você pode levar todas as ideias que a gente sempre tá mostrando aqui, tá? Então, isso é muito legal pra gente dividir isso com vocês. Agora, quero dividir ele! Odilon Araújo, ele! Vou dividir um pouquinho ele com vocês. Boa tarde, boa tarde pra todos! Notícias boas! E nem sempre tão boas notícias, mas a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra informar você, pra que você saiba tudo o que tá acontecendo aí no mundo. Exatamente, algumas que são preocupantes, né? Exato! A primeira que eu trago hoje já é um assunto, não de hoje, né? Discutido aí, que tem a ver com o aquecimento global. E parece que é uma coisa que tá acontecendo agora, mas não, né? Já há muito tempo o mundo discute, procura algumas soluções que não são tão simples, né? Que tem um fator econômico internacional, aí que mobiliza as grandes indústrias, etc. Isso seria uma longa discussão. Mas vamos à novidade. Foi divulgado um relatório agora, né? Do Observatório Copérnico Europeu, juntamente com a Organização Meteorológica Mundial. Foi divulgado hoje. E revela aqui o derretimento das geleiras na Europa. Chegou aos níveis mais preocupantes aí, dos últimos anos, né? Apenas as montanhas dos Alpes da Suíça, talvez a cadeia de montanhas de cordeireiras a mais conhecida, pelo menos, né? Juntamente com a do Himalaia. Essas montanhas dos Alpes perderam 10% do volume de gelo entre 2022 e 2023. Os Alpes, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre os detalhes, né? Desses acidentes geográficos aí. Eles passam por oito países da Europa, entre eles Itália, França, Suíça, Áustria, Alemanha. Tem mais de 1.200 quilômetros de extensão. E a gente tem noticiado, né? A gente acompanha no noticiário internacional, Carla, não de hoje, também de vários anos, o calor extremo que a Europa mostra nos verões, né? Portugal com incêndios, Alemanha com a morte de idosos na Itália, na Grécia. Isso não é de hoje. E no ano passado foi considerado o ano mais quente já registrado no planeta. Isso tá diretamente relacionado aí a esse volume absurdo, né? De gelo derretido aí dos Alpes europeus. E há duas consequências, de acordo com os cientistas, relacionadas a esse problema que tá acontecendo, a esse derretimento. Uma é hidrológica. Menos água no solo, né? Água evapora uma boa parte dela. E são também consequências físicas. Áreas menos cobertas pela neve, né? Mais retenção de calor por conta disso. E temperaturas mais altas num local onde historicamente era mais frio, mais gelado por conta da existência de menos neve, agora de menos gelo. Vamos virar o disco. Vamos aqui pro Brasil agora. Tá começando aqui em Brasília a maior mobilização indígena do país. É o acampamento Terra Livre. Vai durar durante toda essa semana. São 20 anos desse encontro, né? Que representa aí a reunião dos povos originários, dos descendentes, né? Dos indígenas, enfim. E o tema este ano é o seguinte. Nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui. O encontro reafirma essa identidade, né? Dos descendentes da população indígena originária. São esperadas aí centenas, milhares de pessoas que representam uma população de 1 milhão e 700 pessoas que são os indígenas ou os descendentes de indígenas aqui no Brasil. As principais reivindicações que eles vão levar pros debates no encontro durante esta semana são a garantia de direitos dos povos originários, a garantia de demarcação de terras, né? Isso ocorre... Essas inseguranças ocorrem em várias regiões, vários estados brasileiros. E também fim da violência nos territórios ocupados pelos chamados povos originários. É violência que a gente observa muito principalmente na região norte do país. E agora, Carla, eu quero chamar a atenção sua e de todos aí que nos acompanham pro que aconteceu no interior de São Paulo no fim de semana. Um avião de pequeno porte com falhas, segundo informações, uma pane elétrica... Olha essa imagem! Acabou sendo obrigado a fazer um pouso forçado numa rodovia do interior de São Paulo. É impressionante a habilidade com que o piloto pousa o avião no meio da estrada, uma pista que não é estruturada para receber um equipamento desse tamanho. Isso aconteceu em São João da Boa Vista, aproximadamente 230 km de São Paulo. Tá ele pousando agora uma imagem mais aproximada. Informações preliminares destacam que a aeronave era experimental e que não tinha matrícula. O piloto foi bem habilidoso, como vocês viram aí. Conseguiu fazer o povo de emergência, apesar dessa pane elétrica que o equipamento sofreu. E deixou a aeronave sem ferimentos. Ninguém também ficou ferido, só a informação de que ele teria batido numa placa de sinalização. Agora, as causas deste episódio, claro, estão sendo investigadas pelo CENIPA. Uau, hein? E essas são as nossas atualizações do dia. Muito obrigada! Você tava falando desse negócio das geleiras? Eu tava lendo um artigo que tava preocupando os cientistas também, principalmente os biólogos, por conta dessas geleiras estarem adormecendo muitos vírus de milhares de anos. E agora estão... E agora elas estão... Esses vírus vão começar a acordar, né? São detalhes pequenininhos a cada dia das consequências desse aquecimento global aí que a gente acompanha dia a dia. E a ciência nos faz revelações a cada momento. Impressionante. Julão, muito obrigada. Boa semana, bom início de semana pra você. Pra nós. Né? Boa semana pra todos. Agora, pra você que gosta, a gente falou de tontura hoje, né? Mas você já imaginou ir num lugar pra sentir tontura? Como assim? É o Museu das Ilusões e o Alex Menes foi lá em São Paulo pra conferir esse museu diferentão e cheio de ilusões pra deixar nossa mente bem confusa. Vamos lá. Cuidado! O que se vê pode não ser o que parece. No mundo das ilusões são muitos os mistérios a se desvendar. A gente percebe aqui que a nossa mente dá aquela chacoalhada, o nosso cérebro. Que muitas vezes o nosso cérebro é enganado pelos nossos próprios olhos. E como é estimulante nos deixar levar. Convencendo nossos cérebros de que aquilo que estamos vendo pode ser real. Mesmo sabendo que isso não é necessariamente a verdade. instalado num espaço de mais de 1.200 metros quadrados, o Museu das Ilusões conta com 12 ambientes e inúmeras atrações capazes de deixar qualquer um perplexo. O Museu das Ilusões é o maior acervo de ilusão de ótica do mundo, sendo o primeiro do gênero na América Latina. Com mais de 100 atrações, trazendo não só entretenimento, mas também diversão e sempre trazer incertezas do que aquilo que você vê na verdade não é o que você vê. Eu gosto muito do espelho flutuante, atrás tem uma escadinha, você sobe e aí no reflexo do espelho parece que você está flutuando, só que é só o reflexo. Eu gosto bastante dos juntos e misturados, acho muito legal. É uma peça com o espelho, reflete dos dois lados, quando as pessoas se juntam, por ser fragmentado, ele forma uma pessoa com um pouco de cada, fica bem interessante as figuras que aparecem. Quem é careca, que é o seu caso, fica com o cabelo e a gente fica misturado e acaba dando muitas risadas, acaba sendo descontraído e é bem legal, as pessoas também curtem bastante isso. Aqui no Museu das Ilusões, nem tudo o que parece ser é de verdade, é muito devaneio, é muita ilusão, são várias atrações e tem espaço até para esse camarada aqui, é o gigante do pé de feijão. E ele parece entrar no museu pelo teto, cada pé tem quase 3 metros de comprimento. Isso, o pessoal gosta bastante, as crianças também gostam, sobe, senta no pé, aí fica falando que o gigante fez pé de cure, que tem chulé. O que eu acho mais bacana e as pessoas também é a cozinha invertida, temos o túnel que é o vórtex, a casa dos gigantes, né? A antigravidade também, que a gente consegue fazer aquela famosa pose do Michael Jackson. Temos cabeça na bandeja, temos o pezão também, que é uma das atrações novas, está todo mundo alucinado. E a monga também, que quase ninguém conhece. E a monga é realmente intrigante. Um jogo de luzes que tem inspiração no circo. Seria também uma mistura, porém uma inspiração de um circo que teve, não sei se vocês se lembram, com o macaquinho lá. Também é bem legal, senta um de frente para o outro e as pessoas se misturam também. É um espelho e aí tem dois botões, quando você gira o botão, cada botão controla uma luz. E aí uma hora aparece a pessoa que está de um lado e quando gira o botão aparece a pessoa que está do outro lado. Essa experiência já teve em alguns circos, hoje em dia quase ninguém conhece. Então é uma atração que as pessoas ficam fascinadas por quase ninguém conhecer. Seja através de reflexos espelhados, proporções ou a boa e velha ilusão de ótica, o espaço oferece dezenas de opções para enganar os olhos, pôr um sorriso no rosto e muitas dúvidas na nossa mente. Tem gente que vê ali aquela peça, já vê o segredo, tem outras pessoas que não. Algumas das atrações, os clientes perguntam para a gente qual que é o segredo. Algumas a gente ainda fala ali como funciona, mas outras não, senão perde a graça, né? Todo mundo vai saber como funciona. E tudo que parece ser? Não é. Tudo que parece ser não é. Será que é isso mesmo? Dizem que a televisão tem esse poder também, mas aqui tudo que parece ser é. Alexandre Gimenez, muito obrigada por essa reportagem especial. E ó, só para te avisar, hein? O nome do gigante do pé de feijão é o João, tá? Mais conhecido como João, beleza? Gente, eu fico por aqui. Um beijo gigante para vocês. Um início de semana maravilhoso, é o que eu te desejo. Uma semana de prosperidade, de alegria, de notícias boas, de fé e de muita saúde. Eu deixo um beijo bem grande para você. Agora você fica com o Simplesmente. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.